Se tu fores a uma rua qualquer, tu vais ver que eu tinha que ter obedecido recuo, tinha que ter obedecido isso, aquele outro e aquele outro. E foi passando o tempo, eu não tinha uma garagem, eu fiz, ela foi até o muro da divisa, eu aumentei mais cinco, mais dez, mais quinze e eu não estou com a minha obra regularizada. Muito bem, senhores. Para o município de Itoló era muito fácil penalizar a todos, era muito fácil. Mandaram os fiscais de obras e penalizar a todos e dizer o seguinte, você tem um prazo X para demolir a sua obra. Será que isto resolveria o problema econômico, o problema social, aquilo que ele já tem? Não resolveria nada. Aliás, nós temos aqui até edifícios em Toledo, que fizeram andares a mais e que foram regularizar só depois. Agora aqui, são as pessoas, eu diria que com menos posses, que fizeram esta garagezinha, que fizeram aquele puxado, que fizeram isso, fizeram aquilo. Ele quis aproveitar o terreno. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou mandar desmanchar? Você vai regularizar, você vai ter que contratar um projeto, você vai ter que regularizar, porque caso contrário, se tu vieres a vender a tua propriedade, tu não terás o hábito, tu não terás, não vai poder transferir o imóvel, porque ele vai estar irregular. Então, eu não sei se atinge 10 mil, 20 mil, eu não sei, mas o número é grandioso. É muito grande o número de pessoas que têm problemas para regular nessa área da construção. Então, gente, eu entendo como um projeto fantástico, acho que o Frizo estava lá ainda, quando começou a discutir pela primeira vez essa questão aí, porque era secretário de planejamento, e isso aqui é um problema de habitação, porque envolve cada terreno, cada casa, e ele envolve muita gente, creio os senhores, que envolve milhares de pessoas. Esse é um projeto social, de tranquilidade para as famílias. ele errou, ele fez a mais do que deveria fazê-lo, fez. Muito bem, e aí? Vamos achar uma solução, ou vamos simplesmente mandar penalizar, desmanchar? Vai resolver alguma coisa? Não. Então, senhor presidente, senhores vereadores, é um projeto que, com certeza absoluta, nós devemos votar aqui por unanimidade, para que possamos regular, eu diria que milhares de munícipes que estão com a sua situação hoje irregular. E aí